O Memorando de Entendimento assinado entre o STJ e o Comitê Permanente da América Latina para a Prevenção do Crime, o COPLAD, estabelece a cooperação multilateral, técnica, acadêmica e científica entre as duas instituições. Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a iniciativa vai contribuir para a prevenção e o combate ao crime. Nós temos que trabalhar pelo respeito aos direitos humanos e pela dignidade da pessoa humana. Todos nós somos iguais, independente de cometer erros ou não. Somos seres humanos, homens e mulheres, e temos que criar mecanismos da defesa da dignidade das pessoas. Por isso que eu fico feliz. Respeito a Constituição, respeito as garantias constitucionais e de mãos dadas com a cidadania. O Comitê Permanente da ONU tem o propósito de colaborar com governos e instituições no âmbito da América Latina e Caribe para a formulação e incorporação de estratégias e abordagens práticas e bem-sucedidas em prol da segurança e do desenvolvimento sustentável. Nós estamos buscando com este protocolo, ministro, atender ao requisito básico dos objetivos de desenvolvimento do milênio que a ONU instituiu em 2015. Em busca de sociedades mais justas, pacíficas, inclusivas e solidárias ao abrigo dos direitos humanos. Magistrados de outros países da América Latina também participaram da cerimônia de assinatura. O ministro Joel Ilan Passiornik, representante do STJ no convênio, destacou o papel relevante do comitê para o aprimoramento da justiça criminal, por exemplo. Todas essas atividades do COPLAD são realizadas não só para reduzir a taxa de criminalidade e aperfeiçoar a justiça criminal, mas igualmente para concretizar as diretrizes e regras da ONU, em especial as que estão dispostas na Agenda 2030. Pelo memorando de entendimento, o STJ e o comitê assumem ainda o compromisso de promover mecanismos de pacificação em serviços comunitários, pesquisas, cursos, treinamentos, estágios e outras atividades pedagógicas de assistência técnica e de cultura com razões humanitárias.